e aí tu vai matar o rapaz essa menina é hoje ela é é frieza né e eu acho que vai tá mexendo alguma coisa aí tá o negócio dele é grande né amor tá meu amor tá agora vai amor não me interessa mais tu queria ser o cremosinho tu queria sempre então vai tu vai beber ela vai sentar